Meus queridos heróis, eu sou artista desde os meus 15 anos. E uma coisa que eu percebi nesta área é que a inveja era muito forte, muito mais forte do que eu imaginava. Às vezes os elogios são falsos. E foi passando o tempo, eu fui percebendo que determinados elogios de certas pessoas eram falsos. No fundo, essas pessoas tinham inveja. Eu tive muita sorte de ter vários amigos e mestres que me ensinaram que não interessa se o outro é melhor do que você. Você tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia que passa. Mas os cheirosos não pensam assim. E Eric July é um cara que desestabilizou o mercado de quadrinhos americano. Tendo em seu primeiro crowdfunding mais de 3 milhões de dólares arrecadados. E no segundo passou de 2 milhões, né Tony? Já passou de 2 milhões. Exatamente. Então o cara gerou muita inveja em muitos autores de quadrinhos lá nos Estados Unidos. Eric July, inclusive, está sendo procurado por alguns detentores de IPs, propriedades intelectuais. Essas pessoas estão procurando ele porque sabem que ele vende. Com isso, Eric July, com certeza, vai crescer ainda muito mais, tá? Muito mais. Meus queridos heróis, hoje a gente vai falar que ele está sendo atacado mais uma vez. E dessa vez, são por pessoas religiosas. Acredite, pessoas religiosas. Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop e de tretas entre artistas e detentores de marcas da cultura pop pra você. Eric July acusa a organização de tentativa de extorsão milionária por personagem de HQ. O renomado quadrinista Eric July, criador da bem-sucedida Ripperverse Comics, rebateu com veemência as acusações de violação de marca registrada feitas pelo God's Shepard Ministries por causa do personagem Aison. Em longo do vídeo publicado em seu canal no YouTube, July classificou a ação judicial movida pela organização como sem fundamento e uma tentativa descarada de extorsão para obter ganhos financeiros. Seguinte, meus queridos heróis. O que acontece aqui, né? Essa organização, que inclusive é um site gigante, onde tem passagens bíblicas em áudio e vídeo, audiobooks e vídeos, lá, tem o mesmo nome, Aison. E aí, meus queridos heróis, esse pessoal tá dizendo que o Eric July está usando a marca Aison, que é o seu personagem, Aison, inapropriadamente, entendeu? E que esse nome cresceu muito nos Estados Unidos e os caras alegam que é por causa do portal deles, entendeu? O nome do personagem Aison não tem nada a ver, segundo o Eric July, com essa organização. O Eric July diz que ele não pegou o nome Aison dessa organização. Ele diz que esse nome vem de descendentes dele, dos bisavós dele, entendeu? Vamos ler mais um pouquinho que você vai entender. De acordo com o autor, o Ripaverse não foi previamente notificado ou advertido sobre qualquer problema com o nome Aison, pelo Good Shepherd. O processo milionário foi uma surpresa completa, apesar da total disponibilidade da empresa para negociar uma solução amigável. July explicou em detalhes que o nome completo do personagem Aison é uma homenagem a ancestrais de sua própria família, incluindo bisavô e tataravô. Já o Good Shepherd, sem aviso prévio, passou a exigir o pagamento perpétuo e vitalício de percentuais dos lucros da Ripaverse para continuar usando o nome, o que ele classifica, então, isso como um absurdo desproporcional. Cara, tem muito pano para manga isso aí, mas, na nossa visão, o Instituto realmente está querendo ganhar uma grana em cima do Eric July. Porque é apenas um nome. Não tem nada a ver um personagem com a instituição. Não tem nada a ver. É um personagem de outra cultura. É um personagem negro. É um personagem de outra forma, que tem uma história completamente diferente. Seria o mesmo problema eu criar um personagem chamado Jeová, e aí vem os testemunhos de Jeová, e vem querer ganhar dinheiro em cima de mim, porque eu fiz um personagem com o nome Jeová. Cara, é um nome próprio. Aison. Aison é um nome próprio. Como o próprio Eric July falou, na família dele tem esse nome. Aí eu vou fazer um personagem com o nome Elvis, aí por conta do Elvis Presley, aí pronto, eu tenho que pagar royalties para a família do Elvis Presley, porque eu fiz um nome com o personagem, porque o meu personagem tem o nome Elvis. Sendo que o personagem não tem nada a ver, nem músico é, não usa nada. Pergunta, Elvis, aqui. Galera, vocês acham que se o Aison, se a Ripaverse não tivesse esse sucesso todo, se o Aison tivesse vendendo ali, sei lá, 50 mil HQs por ano, ali 50 mil HQs por ano, estaria sendo processado? Claro que não. Não estaria. Claro que não. O Instituto viu uma maneira de ganhar dinheiro. Agora, lá nos Estados Unidos, isso é uma cultura, tá? A cultura do processo. Lá eles têm muito essa questão aí de propriedade intelectual e tal. Não sabemos se o Instituto vai ter vitória. É, pode, cara, os caras querem vitalício. O Eric July tá tentando um acordo com os caras já faz tempo, cara. Faz tempo, olha só. O renomado quadrinista argumenta que as atividades das duas organizações são completamente distintas, atendendo públicos totalmente diferentes, não havendo possibilidade de confusão entre uma empresa de entretenimento focada em quadrinhos e o Ministério de Ensino Bíblico. Além disso, July aponta que a marca registrada de Good Shepherd abrange apenas materiais de áudio e livros, não personagens ficcionais, tornando a acusação contra a Ripa Vest descabida. July não poupou críticas à organização, acusando-o de deliberadamente ampliar o escopo dos produtos supostamente protegidos pela marca apenas para fundamentar a ação na justiça. Segundo ele, a instituição viu o caso como uma oportunidade de obter ganhos financeiros injustificáveis às custas do sucesso comercial da Ripa Verse. O Eric July confirmou o que a gente falou há pouco tempo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São empresas completamente diferentes. São cores diferentes. E como ele mesmo falou, no sentido técnico, a empresa tem a patente do nome para as coisas relacionadas a livros, audiobooks, ali... Nada de quadrinhos, de ilustração, nada disso. Entendeu? Então, eles vão perder. Se o Eric July tiver um bom advogado, eles vão perder. E, cara, todo mundo tem o seu direito. Agora, se eu fosse o Eric July, eu processava os caras. Eu processava eles. Porque isso é visivelmente querendo ganhar dinheiro do cara. Não faz lógica. Não faz nenhuma lógica. Eu tenho a patente do nome Aison, mas eu falo sobre a Bíblia. Eu tenho a patente para falar sobre a Bíblia, para fazer audiobooks e tal. Você criou um personagem ficcional com o nome Aison. O medo desses caras, que eu acho que nem é esse medo, né? Eu acho que realmente é uma questão de extorsão financeira mesmo. O medo que eles poderiam ter é de o público deles confundir a marca com o quadrinho da Ripaverse. E isso não tem condições de acontecer de jeito nenhum. É impossível, Tony. É impossível. Com certeza, esse público da Aison, o portal aí, o instituto, é um público de pessoas muito mais velhas aí, né? Digamos assim, eu acho que nem é um público jovem. Não, mesmo que seja, Tony. Mesmo que seja, lá são estudos bíblicos. Sim, então. O público que estuda a Bíblia, geralmente, não é o mesmo público que está ali nos quadrinhos, entendeu? Mas mesmo que seja, qual é o problema? Não tem problema nenhum. O cara vai lá assistir os estudos bíblicos e tem o nome Aison. Aí o cara vai lá, compra um quadrinho que tem o nome Aison, mas não tem nada a ver com estudos bíblicos. Tony, o problema não existe. É um não problema. Só que os caras querem ganhar dinheiro. Meus queridos, para com isso, cara. Se a gente tivesse aqui, no caso, uma marca Heróis e Mais que aparecesse com um segmento totalmente diferente, se estivesse usando a nossa marca, né? Nossa marca já é patenteada. Nós já temos, inclusive, CNPJ e tal. E eles aparecessem com um segmento... Não, Heróis e Mais aqui não fala nada sobre heróis. É outra coisa. Meus queridos heróis, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. A marca Heróis e Mais já está bem especificada, né? Pra que ele vai colocar um... É, de pescaria, de música. Não. O nome Heróis e Mais é o nome nichado. Aison é o nome próprio. Um cara branco pode ter o nome Aison. Um homem chinês pode ter o nome Aison. Vai depender do pai e da mãe. Se quer colocar o nome... O meu filho pode ter o nome Aison. Aí o Instituto vai me processar. Exatamente. Se o filho do Elvis ficar famoso, eles processam. Não, se você colocou o nome do seu filho, o seu filho é famoso. Não. Galera, não tem nenhum ministro aí que chegue e dê um tapa na cara de vocês. Vão trabalhar. E para com essa porcaria. Vão lá rezar uma ave maria. Vão ficar de joelho. Porque isso aí não é coisa de cristão não, viu? Mas como eu falei, Toninho, isso é a cultura do americano. E uma coisa eu vou pedir pra vocês, meus queridos heróis. Você entende de direito? Entende dessa parada de patente? Escreve aí no comentário. Vocês acham que quem tá certo nessa parada, né? É, mas também tem que entender lá dos Estados Unidos que aqui é diferente. Aqui é diferente, né? Mas fale pra gente aí. Você entende alguma coisa relacionada a isso? Deixa nos comentários. Nós achamos que tá totalmente errado. É, na nossa lógica, o Instituto aí tá errado. Um abraço do Tony. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais. Tchau. Tchau.